MÚSICA Fecha o manda a bola para fora É arremesso lateral para o Cruzeiro Chegou Messias, Tecobrela Fenônia e Ferreira, e o centro Se antecipava para caviar Messias Rubens da base do Calo Mineiro Paulinho acelera, chega na descondição para acortar Messias Começa correndo aqui do lado esquerdo No time do Gloom Bem o Messias Menos Situações Creou na fase Outra vez agora o Gustavo Gomes Ele voltou de volta Para buscar a bola Não é nem o intermediário No campo de defesa ali No time do Palmeiro Aqui o trabalho de bola do Arturo Henrique Botou na frente para o Léo Jabá Messias De novo time da América Bola para Matheusinho dele Para Juninho Tira Messias Em relação ao adversário A gente se protegia justamente Para não tomar a pancada Vem bola alçada Vem bola para a área O toque do Messias Defesa do Alex Alves Com seis jogadores do Santos na área Vem por cima Messias tocou de cabeça Ai, pegou a gente Ai, cor, né? Canteio, tiro de canto para o Palmeiras agora No contra-ataque Um goleiro lesionado do lado Outro do outro lado E o Dudu chegando agora Palmeiras chegando E o Dudu chegando agora Enquanto o tremendo E o Dudu chegando agora E o Dudu chegando agora Tira a cara E o Dudu Girl Se inscreva. 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 Se inscreva.